Keller é um pequeno produtor de leite na região de Bauru. Há cerca de seis anos, decidiu montar um laticínio na própria fazenda para agregar valor ao bem que produz. Aqui, os cerca de 200 a 300 litros diários de leite viram queijos de vários tipos, além de doce de leite e manteiga. E em todas as fases, ele precisa fazer o controle da qualidade do produto. Diariamente, são feitos testes para analisar a qualidade do leite na hora da ordenha para ver se não tem algum tipo de mastite, alguma coisa que tenha que descartar o leite na hora da produção, na hora da ordenha. Depois, posteriormente, quando ela vai para a indústria, existem outros exames para assegurar a qualidade do leite, que são exames de gordura no leite, exames de contagem bacteriana, exames de contagem de células somáticas, acidez do leite, tudo isso visando o bem-estar do consumidor. Algumas análises são feitas pelo próprio Keller, com equipamentos próprios para isso. Outras amostras mais complexas são acondicionadas e enviadas pelos correios para um laboratório em Piracicaba. Lá são realizados outros testes que exigem técnicos especializados no assunto. Tudo isso, claro, leva tempo e tem um custo, mas garante a qualidade do produto e, como consequência, o bem-estar de quem consome os alimentos. Hoje, no Brasil, a gente tem uma clínica lá em Piracicaba, que é a clínica do leite, ela é credenciada pelo Ministério da Agricultura, e ela está autorizada a fazer esses exames de microbiologia, teste de antibiótico, de células somáticas, justamente porque existe uma portaria do mapa que obriga as indústrias a fazerem esses testes mensalmente e apresentar relatório para o serviço de inspeção. O leite é um produto perecível, ele é consumido por crianças, por idosos, Então, é necessário fazer análise biológica, química do leite para que assegure a qualidade e não possa transmitir doenças, não contamine a pessoa que está consumindo o produto. É para ajudar pessoas como Keller que a Giovanna atuou durante anos no LEM, o Laboratório de Eletroanalítica e Nanotecnologia da Unesp em Botucatu. Aluna de graduação e depois do mestrado em Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia, ela desenvolveu um biosensor que usa óxido de grafeno para detectar a enterotoxina estafilocóscica, uma toxina que pode estar presente no leite e trazer problemas à saúde das pessoas. Para detectar essa toxina, geralmente se utiliza de métodos como, por exemplo, PCR ou também de placa ótica, para você ver se essa toxina está presente ou não no alimento. Só que esses métodos, eles são muito laboriosos, você demora muito para conseguir, você precisa também fazer tratamento amostral, você precisa de um pessoal altamente especializado. Então, o meu método, que foi desenvolvido frente a outros que já existem, ele traz esse ineditismo de fazer com que você consiga detectar de uma forma mais rápida, sem precisar de um pessoal altamente especializado, que você consegue também fazer sem precisar fazer um tratamento amostral muito robusto e em larga escala, que é o objetivo. A pesquisa foi orientada pela professora Ivana, coordenadora do LEM. Ela conta que o biosensor desenvolvido pela Giovana teve bom desempenho. A próxima etapa envolve tentar miniaturalizá-lo para que possa ser aplicado em larga escala, algo que já ocorreu há anos com outro dispositivo bastante difundido. Nós temos no mercado um que é muito conhecido, que é um biosensor amperométrico, que é o que faz análise de glicose. Então, quem é diabético, precisa controlar a insulina, então eles usam um sistema que é um biosensor amperométrico. Então, ele está no mercado já, há muitos anos atrás, e o que a gente tem aí construído é para que tenha mais sensores eletroanalíticos no mercado também. Buscar soluções para situações reais é uma das características dos alunos formados pelo curso, explica a docente. Tanto o curso de Engenharia de Bioprocesso e Biotecnologia, como a pós-graduação em biotecnologia, ela é muito ampla. Então, ela envolve tópicos na área da saúde, meio ambiente, na área de energia, e está muito ligado com os problemas industriais. Então, muitas empresas nos procuram para ajudar a solucionar problemas. É justamente essa formação que preza pela criatividade, e também a vivência no laboratório, aliadas às competências da Giovana, que possibilitaram a aprovação dela em um programa de doutorado na Universidade de Rochester, em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Eu sempre tive essa vontade de expandir, de sair da bancada, ir para a larga escala, e na parte de biosensores, quando a gente vai fazer um diagnóstico, é muito importante que você realmente faça algo que volte para a sociedade. Então, aqui, eu tive o primeiro contato com o leite, que está relacionado com a contaminação e que afeta a saúde. Lá nos Estados Unidos, a minha ideia é continuar nessa vertente de diagnóstico, mas aí voltado mesmo diretamente para a saúde humana, para alguma detecção de doença. A jornada de pelo menos cinco anos na Universidade Norte-Americana começa em agosto e será totalmente custeada por uma bolsa internacional que a pesquisadora conseguiu. Uma conquista que pode abrir portas a outros brasileiros por lá. Não vai melhorar só a minha vida como cientista, como pesquisadora, que é o que eu quero também. É uma oportunidade que vai mostrar para os outros estudantes que eles podem ir além, que eles não precisam simplesmente se conformar e achar que você não consegue atuar ali realmente com a biotecnologia, que você não consegue ser bem sucedido na biotecnologia. Pelo contrário, você pode ir pelo mundo conquistar coisas que você jamais imaginaria. Então, assim, eu estou muito feliz com a sensação de vitória e também levando o nome da Unesp. É o que me traz muito orgulho, porque foi aqui que eu literalmente construí tudo o que eu tenho hoje. É um exemplo que com certeza vai ficar aqui no grupo. Uma aluna que começou comigo desde o segundo ano dela de graduação. Então, estamos juntas, trabalhando juntas praticamente há oito anos. E ver essa conquista dela, para mim, também é uma realização. De ver uma aluna com bolsa 100% do exterior, vai estar lá aperfeiçoando a sua formação, mas tenho certeza que ela vai levar a experiência que ela adquiriu aqui no Brasil.